E aí pessoal, tá piscando, tá gravando, é, é isso aí, salve salve, bom dia, firmeza total, com a graça de Deus, mais uma vez aqui na Patrulha Canina, dá bom dia pessoal aí, Raja, bom dia, bom dia, bom dia Tufão, como é que vocês estão, é, é isso aí, bom dia, sexta-feira, graças a Deus, Vamos que vamos aí para a batalha, de mais um dia, estamos esperando uma CBR 600RR, não, CBR 600RR, trocar a ponteira até a Azeia, e é isso aí, buenos dias, aqui, barulhão, é, você não tá falando que tem barulho, olha lá, Olha o T-Cross, T-Cross não, Mercedes, Mercedes, bonita essa Mercedes Vai, barulho, vai, barulho, calma aí, Raja, fica aí bem calminho aí, que nós já vamos entrar aqui, os caras aqui não dá uma, uma brecha, não, fica aí atrás, vai, calma aí, agora eu vou entrar, obrigado, vai, é, Se não, se não, filho, se não, não entra nunca mais, aqui, ó, buenos dias, buenos dias, olha, Então é isso aí, quem vos fala aqui é câmera, câmera, bala, falamos diretamente de Itaiatuba, E aí, filhão, você vai pra onde, você vai reto, você vai entrar direita, ah, entendi, tá de namorinho, é, brincadeira, velho, starting over, vamos por aqui, tá meio tumultuado, Vamos por aqua Obrigado, 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 obrigado É, Rajação, não senhor, fica aí atrás, é, você tem que ficar aí atrás, mano, Vamos lá Vamo, 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 vamo vamos ficar aqui ó Fazer o que? Não, não Seu bicho grande É pessoal, não é fácil Caralho, não consigo tirar da mente O acidente do cara lá do Churastei Do Jesse, puta que pariu Caralho O que mais me intriga É que estava tudo certo O cara estava realizado O cachorro também Tanto que o último vídeo que eles colocaram Lá, porra Os dois na maior harmonia do cacete É complicado Então essa é a vida Nos melhores momentos De repente Fode tudo E aí pessoal Vocês vão entrar Como é que fica Caralho Tá aqui o pariu Mano Você vai virar para a esquerda agora Entendi Tchau Tchau Dois caninhos Filhosinho ali Ali né Estranhinho Foi loucado isso aí Eu acho E eu acho Vamos filha Vamos 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 Caminho da loja É isso aí Calma E rajazão Olha o Mercedes Que lindo Alguém Ah Cacete Minha Moleque Paca Tchau 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 Não escovou os dentes hoje? Esse é o cachorro grande Não senhor, vai, fica um pouquinho mais Nós já estamos chegando na loja Senão você vai atrapalhar a minha vez Checa É isso aí Fábio e Júnior Fábio e Júnior Fábio e Júnior Opa, 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 opa Pessoal tem algum projetinho Quer pôr uma ponteira na sua moto? Pode comprar ponteira SC A CRECOVIC Léo Paz Trazer pra mim com estalo Com qualquer motocicleta Tchau Tá, viram uma velocidade e não friviam Tchau 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 Você vai pela direita Você vai pela direita Eu acho que você vai se dar mal, Tchau Ah, chegou outro país esquerdo, né mano? Calma aí, titio, vou entrar aqui à direita, mano Obrigado, mano Obrigado, mano Obrigado, mano Aqui que eu vou entrar, filhão Vai por lá, vai Vamos lá ver aqui Em quantos minutos temos Valeu, pessoal Valeu, 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 valeu Rajadão Um abraço especial pra rapaziada Tudo frãozinho, valeu, valeu Até o próximo vídeo